Cico Cidês, o Moral de Porto Ferreira Essa eu dedico com todo carinho para meu irmão Genival e toda minha família E para Domingo Sábio e Bruno, em Glória do Goitá, Pernambuco De madrugada fui na casa dela Lá da janela fiquei a cantar Ela ficou me olhando da... O Brasil hoje está crescendo pela produção de carne Graças a vocês, parabéns e tenham um dia abençoado todas as vaqueiras Um grande abraço E debaixo da árvore farei servir um pouco de pão Para refazer-lhes vossas forças antes de continuar a viagem Pois foi para isso que vos aproximastes o vosso servo Eles responderam Faz como dissertes Abraão então logo Na tenda onde estava Sara Ele disse Toma depressa três medidas Mais fina de farinha Amassa alguns pães e ácido Depois Abraão correu até o rebanho E pegou um bezerro dos mais tenros e melhores E deu a um criador Para que ele preparasse sem demora A seguir foi buscar coalhada Leite e bezerro assado E pôs tudo diante deles Abraão, porém, permaneceu de pé Junto deles, debaixo da árvore Enquanto comiam E eles lhe perguntaram Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda E respondeu-lhe E ele disse Voltarei sem falta ao ano que vem Por este tempo A Sara, tua mulher Terá um filho Palavra do Senhor Graças a Deus Eu representando aqui o meu vô Nelson Julita E toda a família Me alegro muito em estar com os irmãos E dizer que Isso é uma das Das comunidades Que não podemos deixar faltar Eu recordo a minha infância Aqui nesse local Onde tem muitos amigos aqui E como nessa palavra Diz que aquele povo ali Eles acolhiam Abraão e Sara acolhiam As pessoas que passavam E davam comida E ali o Senhor se apresentou a eles E aí eles dando comida E satisfazendo a vontade do Senhor O Senhor não saiu Eles não saíram de mãos Vazia Ele foi lá E ele profetizou Na vida de Abraão e Sara Que no próximo ano Eles voltariam ali E lhe dariam um filho Que ele teria um filho E assim Eu profetizo na vida De cada um vaqueiro Nesta manhã Que o Senhor abençoe Cada um Que vocês possam Estar prosperando Na vida de vocês Que o Senhor Possa estar aguardando Cada um nessa manhã E durante a caminhada De vocês E que Possamos continuar Com isso aqui Porque o Senhor O Senhor se alegra Da festa O Senhor se alegra Do manar Como nosso amigo Meu primo Chagas Nessa manhã Apresentou aqui Esse manar maravilhoso Para nós Com a comunidade E esse laço de família Que é o que nós precisamos hoje Que nós possamos Nos unir mais Estarmos juntos Porque Deus se alegra disso E eu agradeço a oportunidade Que nós possamos Agora vocês Os piaços do velho Começou Os piaços do velho Que dos piaços do velho As coisas Os piaços do velho Que dos piaços do velho Tá bom O rei na Fascista bom Fascista bom O rei tá 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 bom É o vaqueiro 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 Que a paixão É o vaqueiro O rei tá bom 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 Apoio aqui, parabenizando Essa nossa grande festa dos vaqueiros E também me lembraram Que os vaqueiros que já se foram Mas eles podem estar no presente aqui Porque a palavra de Deus Diz que onde está reunido Muita gente, Deus está conosco Então eu acho que os vaqueiros Que já se foram, poderão estar aqui Agora eu vou deixar A minha palavra com o Josimar Vaqueiro lá da Santana Mas o amigo dele que sempre faz presente É com muita satisfação Que eu estou aqui Convidado pelo meu amigo Antônio Carlos Compadre Edisto Matão E eu vim ajudar eles a animar Essa festa e quero dar um pequeno Aboio oferecido a todos Foi bonito Obrigado É isso aí meus amigos Mais uma vez eu agradeço A todos os amigos O convite desses vaqueiros aqui Que todos os anos nós estamos reunidos E com muita satisfação Nós vamos dizer aqui Uma situada Agradecendo a todos os amigos Meu grande amigo Papinha ali Aí diz Vaqueiro quando se junta Vão tomar cerveja fria Quando vê o gado a boia E demora de alegria Chegando mulher bonita E vai o resto do dia Quanto mais cavalo bom Mais o vaqueiro faz fita Quanto mais o boia grande Mais a queda é esquisita Na casa de homem valente Só nas moças bonitas É com você Eu quero abraçar Carlito E o Edilson Matão Antônio, Carli, Eli, Assis e Mati Então Eles que estão envolvidos Nessa organização E ganhado Abraço o chão Guilherme Desse pedaço de chão Abraço Edilson Batista Que é um grande Cidadão E abraço Carlito Nelson Que é meu grande Amigão Oh 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 Gado Oi Papinha Esse é o meu patrão Que vem de piripiri Trazendo esse paredão Dessa festa de vaqueiro Aqui nessa região Tá Sangado Rui Eu admiro é o padre que a missa celebrou E admiro o coral que também nos ajudou E quero abraçar o povo, o zaqueiro aboiador Me lembrei de o seu Nelson que também usou gibão Mas eu escarreiro boi na palmeira do bachão E ao lado Martinha Tomás que dele Deus tenha perdão Lembrando de João Cabrinha que também foi borraqueiro Lembrei de João Felício, fui um homem verdadeiro Que é pai de Alciú e Domingo que são raqueiro Amor e roi Quero abraçar o raqueiro, ama hoje aqui nesse lugar Meu patrão Calito Nelson que mandou me convidar Matinha e de Racis que afeta os homens falar Eu quero abraçar o raqueiro A coisa pior do mundo é na vida de um vaqueiro Faço um dia campeando, correndo no tabuleiro Mas de noite palestrando pra filha do fazendeiro Se um dia faltar o raqueiro é meu desgosto profundo Se um dia faltar o gado é meu desgosto segundo E se faltar a mulher nova Deus pode acabar o mundo A coisa pior do mundo quando o casal tá brigando E o telefone toca a mulher vem reclamando É bem a tua rapariga que tá te telefonando E a coisa pior do mundo é rompido e sem dinheiro Casar com mulher valente, comer feijão sem tempero Que é um fim mal criado e ter um vizinho fuxiqueiro Eu vi na televisão essa noite no jornal Que o nome de WhatsApp mudou e ficou legal E agora já tão chamando separador de casal E aí dá roi A depo do WhatsApp começou a confusão A mulher roi pra novela, sintética admiração Quando chega na cozinha já tem queimado o feijão Depois dessa internet aumentou a confusão Só se vê casal brigando e não tem mais união Gera polêmico e ciúme termina em separação E aí dá roi A depo da internet foi grande revolução A mulher deixa o marido e vai pra o Maranhão Por lá sintética o outro e proca não volta Mas não roi E aí dá roi Obrigado, meu amigo Dá pra gente saber como é que é a venda de vaqueira Passou um instante, deixa eu ver O Caleta pediu pra chamar aqui o cabelo Obrigado pela oportunidade Tem quatro coisas no mundo que eu não digo pra ninguém Cuxa chaco quem é moco, espera por quem não vem É querer quem não me quer e correr na frente do trem Eu sou espinho de jurema, sou estrefe de joar Sou vilho de tamboeira, sou duro de dibuia Eu mato sem fazer sangue, engulo sem martigar Tem três coisas no mundo que me faz admirar É o trem correr na linha, o vapor correr no ar A galinha comer milho, beber água e não mijar Quem nasceu pra ser vaqueiro, procure logo um patrão Escolha logo um cavalo, aguarda peito e gibão Pra campeaga do bravo, nas campinas do sertão Segundo eu plantei a cana, terça a mãe seu nascendo Quarta eu cortei a cana, quinta a mãe se moendo Sexta eu fiz a caixa, sem sábado a mãe se bebendo Eu me chamo cabeludo, da fala branda e macia Piso na água e não talda, na folha seca e não chia Na boca de quem não presta, meu nome não tem valia O Senhor, que estou nesta estrada Me doa-se às vezes Não creio em mais nada O povo de Deus Também teve fome E tu lhe mandaste O pão lá do céu O povo de Deus Cantando deu graças Provo teu amor Teu amor que não passa Também sou teu povo, Senhor Que estou nesta estrada Tu és o alimento Na longa jornada Também sou teu povo, Senhor Que estou nesta estrada Tu és o alimento Na longa jornada O povo de Deus Ao longe avistou A terra querida Que o amor preparou O povo de Deus Sorria e cantava E nos seus louvores O poder proclamava Também sou teu povo, Senhor E estou nesta estrada Cada dia mais perto Da terra esperada Também sou teu povo, Senhor E esse é mais outro sucesso Da vaqueira de irmã Pelada Grava aí, seu menino Zé Malhada Olha que eu vou pra vaqueirada Correr, vou tomar gelado Pra fechar a devastação Eu vou pra vaqueirada Correr, vou tomar gelado Eu vou levar meu paletão E meu cavalo tá selado Revolgui no caminhão E a minha rai-lux vai puxando o paredão Eu chego aboiando no meio da multidão E a macharada grita Olha a vaqueira sentaçando Quem vai que chegou? Tati, vaqueira O loco tô grita Essa aí é de primeira No meio da galera Não tem besteira E todo mundo fica doido por essa vaqueira Eu vou pra vaqueirada Correr, vou tomar gelado Eu vou Pra fechar a devastação Eu vou pra vaqueirada Correr, vou tomar gelado Eu vou Eu vou levar meu paletão Ei, meu prefeito Zé Ronaldo De feira de Santana Paulo T.A. Empresário, vai de gado M.M. Eu vou pra vaqueirada Correr, vou tomar gelado Eu vou Pra fechar a devastação Eu vou pra vaqueirada Correr, vou tomar gelado Eu vou Eu vou levar meu paletão E meu cavalo tá selado Revolgui no caminhão E a minha rai-lux vai puxando o paredão Eu chego aboiando no meio da multidão E a macharada grita Olha, vaqueira, ostentação Quem foi que chegou? Bate, vaqueira O louco da grita Essa aí é de primeira No meio da galera Não tem besteira Todo mundo fica doido Por essa Abraçando o patrú Giovanni Rodrigues Cada um do YouTube Tô junto, tô junto agora Vem ver O meu passo pra ficar com você Sempre no meu braço E agora De me entender O que é que eu vou fazer Eu vou matar e padecer Se eu vai vai dar Eu vou pagar E agradecer meu O patrão é Dilson do Batão Rapaz, o grande é Dilson Aí eu vou fazer mais ou menos assim Vamos, vai! Quero agradecer a Dilson Que é um grande fazendeiro Parece que é um grande homem Que se potreja o vaqueiro Que ele também patrocina Essa oferta do vaqueiro Oi, oi Esse ali é o Elias Ele é o meu patrão Ele é proprietário E dono de um caminhão Obrigado por esse prêmio Que vem me dar em minha mão Eu quero agradecer o Vaqueiro Que acabou de chegar Dá com uma máquina na mão Tá começando a filmar E aí depois na internet Ver esses homens a bolhar Eu falo pro Oliveira E também pro Josimar Vejo o Giovano Tem Giovano Rodrigo na frente Filmando nós a boiar E dentro de alguns minutos Na internet vamos cá Eu quero agradecer o Vaqueiro Esse grande cidadão Gosta de festa de gado Com bonita animação E pelo jeito ele gosta De mulher do cabelão Oi, oi, oi Essa festa de vaqueiro Tá começando a animar E arrastou o povão Para vir participar E também tem Louruboy Homem que sabe cantar E regando o roi Louruboy, ó esse aí Tá em primeiro lugar Quero abraçar o Ronaldo Da furna que eu vi chegar Se ele não é bom Se ele não é porraqueiro E me carregou Pra sobrar Oi, 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 oi Eu quero abraçar Carlito Por ser um bom cidadão Gosta de montar Cavalo Que sabe pisar no chão Gosta de derrubar gado Em corrida de morão Elevado Quer abraçar o Euclid E na forma que ele tá colar É um cabra muito amigo Porém eu vou lhe contar Vou dar o raboio pra ele Que o Carlito mandar Obrigado Obrigado Carlito de Axis Que tá aqui me escutando Obrigado esse povo Que tá aqui participando Obrigado Josimar Que teve comida Boiando Rogando Quero agradecer os amigos Hoje aqui nesse lugar Quero abraçar o Johan E um cidadão popular Que tá na frente de nós Com a máquina pra filmar Ademapoco também Quem é um grande cidadão Faz sempre sua jaquejada No seu pedaço de chão Ele é o meu grande amigo E a ele eu tenho atenção Rogação Acabe que lembra E aqui Não pode deixar de falar Lá tomei café até o leite Vi o bolo roncar E bom mesmo foi o queijo Que tirava o seu tirado O meu Deus pro Chico da Rio De Chico de Noro também Pra de Saulo e Oliveira E o Genial também Chico da Rio É meu primo Pra quem não sabe também O meu Deus pro Rui Quero abraçar, racinei Não sei se sabe a boiá Mas correboi lá na folha E o homem se levantar E quero abraçar os amigos Hoje aqui nesse lugar Quero abraçar um amigo Não vou deixar de falar Meu patrão Fábio Faria Que assentado tá lá Com sua mama querida Um pessoal popular Pensa aí Eu também vou lhe falar Patrocinou o capacete E vi o cabra ganhar Se cair que eu não espere É difícil de ralar Oh, 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 oh Quero abraçar os amigos Desse pedaço de chão Aqui onde corre o boi E o povo tem atenção Que aqui é conhecido É o parque em chuabão Oh, 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 oh Tem o Zé Neto e Papinha Que são um bom cidadão Estão entrando na política E adoram a profissão Moram em Piripiri E abraçam a população Oh, 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 oh Quem é lá praçar seu Givaldo Que é um grande cidadão Eu sei que desse Carlito Esse homem é o patrão E a todos dois meu abraço Com grande satisfação Oh, 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 oh Quem é lá praçar Reginaldo Que hoje ele não está cá Talvez Itai Teresina Eu não posso lhe contar Que é um bom compositor Reginaldo tem valor Porque tu sabe a boiar Oh, 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 oh Aqui é um abraço do seu amigo Josimar Reginaldo Corta Você é meu amigo do peito E meu abraço Toma a raqueirama do Pacho Fabão Meu patrão aluno que é por aí Toda a raqueirama aqui Também, irmão do Reginaldo É a toa nessa É um homem de grande categoria Gosta de tomar cachaça E beber seja fria E mulher pra ele importa Que é o resto do dia arroz, eu dava boio agora com muita satisfação, quero abraçar o raqueiro que me tem bem atenção, é o meu grande amigo, é o raqueiro Carlão. E o outro é moeda, quando se encontra na estrada, um buzinho no outro arreda, muita sujeita virada em Josimã, sujeita queda. A gente é o senhor São Cristóvão, que é o nosso portretor Que lhe defende o raqueiro, motorista com ralor Essa boia da June, que eu fereço com amor A gente é o senhor São Cristóvão, que é o senhor São Cristóvão A gente é o senhor São Cristóvão A gente é o senhor São Cristóvão, que é o senhor São Cristóvão A gente é o senhor São Cristóvão A gente é o senhor São Cristóvão A gente é o senhor São Cristóvão Obrigado O senhor São Cristóvão A gente é o senhor São Cristóvão Deus do céu, quando chegar, tem uma boa potração E quando chegar no céu, tem uma boa salvação Tem também um grande amigo, que também foi me lembrar Meu patrão O senhor São Cristóvão A gente é o senhor São Cristóvão O senhor São Cristóvão Não acaba com a maquejada Doutor Doutor Não acaba com a maquejada Pois eu sou vaqueira E peço por favor Doutor É emprego É emprego pra muita gente Esse povo carente Trabalhador Oh, oh, oh com Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto